Bora meu vaqueiro, bora Rian Aí ó, respeito a montaria viu E aí pessoal, boiada aí, tem que respeitar O cachorro não sai do pé do Júnior O vaqueiro papacu, o vaqueiro diferente, o vaqueiro diferente aí Eita, bora, bora O que você tá fazendo aí rapaz? O que você tá fazendo aí hein? Já tô jato, não, café não é você Aí ontem já viajo ó, esqueci minha sandália dentro do ônibus, agora tô com essa daqui ó E é o Minions é Hora boa, hora da merenda Bora Vamos merendar rapaz Pega o café Vai pegar um águia de segredo, vamos dar o café de aí Com águia? Com águia? Com águia? Tem café ainda? Tem, tem um, não bebo muito não O que é essa broaca? Calma, calma, calma Olha aí galera, o Masterchef hoje aqui é Pelezinha, ele que tá fazendo as broacas Será que presta vai essas broacas? Presta Se não prestar? Se não prestar Aí eu não sei né? Tá ficando bonita Pelo menos bonita tá viu? Broaquinho com leite, café Cafézinho já tá feito É a merenda, é? O gosto tá bom Aí a massa ó Tá tirando foto de que aí tu? De quem? Tá tirando foto minha escondida, olha aí a como ação deitou Cadê? Deixa eu ver Foi eu que você tirou? Uhum Foi Como é que é que você tá tirando foto minha? Hein? Eita que tão gordo, viu? Tão gordo